Antes de dar a despedida, viemos aqui lembrar, pois o Cristo Redentor, de braços abertos, viemos saudar, pois tudo aquilo que pedimos, Ele nos dá a proteção, Ele é o mestre dos mestres, é o rei da salvação, e despedindo agora, do meu amigo festeiro, que Deus lhe dê saúde, no decorrer do ano inteiro, despedindo da festeira, Trabalhando para lá e para cá, organizando os alimentos, para nos alimentar, Deus abençoe a sua vida, e nada na casa de vocês há de faltar, Terminando a jornada, da bandeira itinerante, da família Cláudio Dias, família fiel e perseverante, para terminar essa jornada, Nós estamos aqui, pois essa linda promessa, vamos todos aplaudir, Terminando a saudação, conforme foi feito o seu pedido, pode passar a bandeira, vamos cantar para o seu amigo, Pode passar a bandeira, neste sagrado momento, vamos lembrar do seu pai, no entoar dos instrumentos, Canta, canta capitão, nesta hora alegremente, canta as versos bem bonito, para o devoto família geralmente, Música O que é isso? 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 O que é isso?